São José foi celebrado na freguesia de Oliveira São Mateus, no passado dia 19, com a habitual Eucaristia e Feira, realizada no Largo de Santa Ana, em Oliveira São Mateus. As cerimónias religiosas passaram para o fim de semana, com a procissão de velas e a real, onde o grupo Sãozinha e Flávio Gil atuaram na noite de sábado. Na manhã de domingo, a Eucaristia em honra a São José e a bênção de Ramos, por estarmos na Semana Santa, e à tarde, a recepção à banda da Música da Lixa, que marca a presença nestas festividades desde 1999, altura em que aquela confraria celebrou 400 anos de existência. Sim, eles foram muito simpáticos no primeiro ano que vieram cá, e então nós optámos por a música e trouxemos. Realmente eles não eram nada que são hoje, hoje são superiores, mas naquela altura eles vieram todos contentes. Eles chegam aqui, se a gente lhe disser ao senhor Álvaro ou ao maestro, olha, temos que ir às piscinas ou temos que ir ali à igreja antiga, matriz, ele só diz assim, eu quando entro aqui às duas horas ou às nove horas da manhã, estou ao seu dispor até à noite. Mesmo em tempo de quaresma, as festas em honra de São José juntam muitos fiéis. São José realmente teve sempre muita gente, sabe, porque mesmo o tempo da quaresma, mas disse, a quaresma é da igreja, não é? Mas a festa de São José é uma coisa que vira a parte da quaresma. Agora entrámos de quaresma outra vez, até à semana, não é? Felizmente o dia proporcionou a vinda de muitas pessoas hoje. Ontem à noite também teve uma noite muito agradável. E na terça-feira tivemos a Feira Anual de São José, o dia 19, e a missa aqui na Capela. Inclusive tivemos associações de outras freguesias a virem cá a essa mesma missa e a venerarem São José e, de facto, é uma honra para nós, enquanto Junta de Freguesia, em parceria com a Conferaria São José e com a Paróquia, poder manter esta tradição da festa de São José em Oliveira São Mateus. Carlos Valente, presidente da Junta de Freguesia de Oliveira São Mateus, garantiu tudo fazer para manter as tradições da sua comunidade. A festa de São José, como a festa de Santa Ana em julho, a festa de São Mateus em setembro e a festa da Senhora da Conceição em dezembro. Todos os anos apoiámos e ajudámos estas festas a que a realização delas seja possível, dentro das nossas possibilidades, claro, e se conseguirmos vamos sempre apoiar ainda mais e com melhores preparados para continuarmos a ajudar. Porque nós evoluímos de ano para ano, as festas evoluem de ano para ano, portanto, há determinadas coisas que vamos ter que trabalhar melhor, como é o Elvira. Ficou o apelo a que os jovens se juntem para dar continuidade àquelas tradições. Eu queria deixar uma mensagem que aparecesse e que não tivesse qualquer problema em falar com nós ou se quiserem vir, nós ajudámos a eles nos primeiros tempos, se eles quiserem, para eles poderem continuar e para que a festa de São José se faça por muitos anos em santo. O Sr. José Pinto está nesta confraria a presidir há mais de 20 anos, salvo erro, e de facto há uma necessidade também de os jovens, e não falo apenas dos jovens dos 25 aos 35, mas os jovens dos 35 aos 50 também integrarem a confraria de São José e proporcionarem e ajudarem também a crescer a festa de São José em Oliveira São Mateus, com novas ideias, novas iniciativas. Nós o que precisávamos era realmente de juventude, porque a gente chega a um certo ponto e começa a ficar cansado, não é? A comunidade também se junta para colaborar monetariamente para as festas daquela freguesia, garantiu Carlos Valente. Esta comunidade participa muito, aliás, esta é uma das maiores posições que nós temos na freguesia e deu para ver hoje esta estrada de São José e estrada de Santa Ana completamente cheias, com as pessoas a venerarem a nossa posição de São José. Enquanto esperavam pela posição, que saiu da Capela de São José pelas 17 horas, o Largo de Santa Ana, em Oliveira São Mateus, tinha no palco as danças e cantares do grupo de delães Divino do Salvador e a tradicional feira.